Música O sexto concerto da Primavera, que aconteceu no dia 21 de outubro no estacionamento da Ux TV, contou com uma participação mais que especial. Parceiro de Vinícius de Moraes e compositor de clássicos como Aquarela e Caderno, Toquinho cantou e tocou com a Orquestra Sinfônica da Ux. Eu gosto muito de fazer com orquestra, a Orquestra Sinfônica sempre dá um peso interessante nas canções e esses arranjos aí são bonitos do Amilson, a expectativa é boa, só que eu dormi pouco, o único problema é esse, mas eu adoro fazer isso, eu adoro fazer o que eu faço, eu me divirto muito tocando e é sempre uma descontração muito grande, nunca é tensão, ao contrário, é sempre uma coisa agradável. E o Tempo Bom colaborou com as 5 mil pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir de graça o ícone da música brasileira. Está ótimo, adoro o Toquinho, adoro a Ux, a Orquestra da Ux, quando eu posso sempre vou e eu estou gostando porque o pessoal está aderindo, está muito bom. O máximo é a primeira vez que eu estou vindo, achei assim muito bem organizado, me chamou a atenção gente de todos os níveis sociais e todas as idades, todas as tribos. Eu acho uma iniciativa muito válida, até porque é para divulgar esse tipo de atração para a comunidade em geral. Nem mesmo os músicos experientes da orquestra puderam conter a emoção de se apresentar com o Toquinho. É uma emoção incrível, até eu ter essa qualidade solista tocando com a gente e umas músicas tão gostosas de se ouvir. Realmente foi, eu acho que é um marco bem importante na nossa história desses concertos da Primavera. É uma emoção muito grande porque lembra partes da nossa, pelo menos da minha infância e da infância de muita gente. É um músico popular, muito conhecido e aproxima as pessoas da orquestra, da música erudita. Foi uma das maiores emoções que eu já tive com um grande público, assim, e tocar, como ele falou, com um ícone da nossa juventude, né? Porque eu me criei ouvindo isso também, de uma forma não tão intensa, mas, assim, ver as pessoas cantando, quase todas as músicas, assim, é uma coisa indescritível para a gente. E o resultado final não poderia ser diferente. Muito feliz, muito feliz e com a participação do nosso público que tem aumentado a cada concerto e cada vez com uma energia muito boa. Aplausos 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 Aplausos